Eu nem estou a acreditar ainda, eu vou-vos explicar, eu estive a trabalhar até tarde e por uniquinho consegui vir, e consegui vir porque bati o pé, porque todas as vezes que ele cá veio, eu estava sempre a dizer aos meus amigos, eu não acredito que mais uma vez ele vem cá, eu sou tipo fã número um de pessoas, e quando eu digo fã número um eu sou psicopata, eles dizem, eu não acredito que ele venha e eu não vou conseguir vir outra vez, não, desta vez eu vou, e brinquei com o meu namorado e disse, eu vou levar um cartaz a dizer, Brian, por favor, deixa-me cantar contigo, e eles gozaram comigo e disseram, ah, não tens coragem, só que como eu cheguei do trabalho e cheguei em cima do ar, mas já não tive tempo, então eu estava um bocado triste a dizer, pronto, quer dizer, mesmo que quisesse fazer uma gracinha, não posso, quando ele disse, sou hoje a sério, não sei o que é que eu digo, quando ele disse, alguém, eu comecei a olhar e dizer, alguém que me levante, alguém que me deu toda a roga, isto foi o dia da minha vida, isto não, isto não, não estou ainda em mim. Portanto, não estavas nada à espera, subiste para cima do palco, o que é que pensaste naquele momento? Nada, não consegui pensar nada, não, não, vento, 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 o senhor mandou-me calar, quer dizer, por amor de Deus, isto era o que eu estava a dizer, portanto, eu estava, estava, estou, possuída, eu não acredito. Mas obviamente ele ficou surpreendido com os teus dotes focais, porque não sabia quem tu eras, não é? E de repente tem ali uma cantora à altura dele, como é que achaste que foi a reação dele para contigo? Eu acho que foi boa, espero que ele tenha ficado com boa impressão, mais que não seja, não sei, eu estava em pânico, como devem calcular, portanto, mas espero que ele tenha ficado com uma impressão boa. Que pontuação é que dás a este momento na tua vida? 400 mil bilhões de grandes, isto é surreal, isto acontece uma vez num milhão na vida de alguém, acho eu, não sei. E ainda vais tentar falar com ele aqui atrás? Eu vou-me já mandar para o chão, vou ficar aqui à espera, não sei, eu não estava a contar com isto, portanto, uma vez que estou cá atrás, vou tentar dar-lhe mais um abracinho, ou assim, uma coisa. Não sei se, não sei se.